Olá amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Vou trazer para vocês previsões novas e impactantes do nosso querido vidente Carlinhos. Vou deixar o canal dele na descrição e o contato aparecerá durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta. Eu peço que assistam até o final que essas previsões estão impactantes. Roda o vídeo do Carlinhos. Alisson, meu querido, tudo bem Alisson? Boa tarde Brasil, boa tarde meus amigos, sou o Carlinhos Vidente, tudo bem gente? Quero mandar um recado para um pastor. Atenção, seu pastor, eu sou o Carlinhos. O senhor foi lá no podcast e questionando lá, quando eu comentei, nada contra nenhuma religião, contra o crente, contra o pastor, nada disso. O senhor entrou lá na página e o senhor disse que eu estava muito errado, que eu estava preocupado quando eu falei que Jesus não ia voltar. Jesus não tem que voltar, vai vir de onde? Jesus já está com nós, pastor. Entendeu? É que eu não esqueci o nome do senhor aqui agora, me perdoa, tá? Então deixa eu explicar para o senhor. O Jesus, ele já está no meio de nós sempre. Jesus é o único que, ele não precisa ir para lugar nenhum, ele já está com nós. O senhor está entendendo? Quando eu vi o senhor comentando lá, a Drica também está aqui, é? Drica Nascimento, tudo bem Drica? Então só para vocês entenderem como é que funciona. O senhor comentou, olha, o Vidente, não sei o que, eles estão preocupados. Um abraço, TV Tatua Pé, Carlinhos. Ô TV Tatua Pé aí, ó. Um abraço para vocês aí. TV Tatua Pé. Um abraço. Gente, presta atenção. Quando vocês comentam, as pessoas comentam, eu tenho minha visão, tenho o direito de expressão, de comentar para as pessoas aquilo que eu vejo. Então presta atenção, gente. O pastor estava comentando, eu fiz um podcast, onde o pastor, eu comento lá para o Santos do SBT, lá do Ratinho, ele perguntando sobre religião e que eu via, eu falei para ele que Jesus, Jesus não vai voltar. Vou explicar por que Jesus não vai voltar, porque Jesus já está no meio de nós. Jesus, ele é o superior a todos nós, ele não podia estar em lugar, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele não tem que voltar. Voltar de onde? Jesus está bem sentadinho no trono, olhando nós, fazendo nossas burrices na terra. Pastores tentando fazer papel de Deus. Pastores tentando fazer papel de Deus para ganhar like. Padres enchendo colchão de dinheiro. Um exemplo, como a Aparecida do Norte, é um exemplo. TV Tatuapé. Obrigado, um carinho para vocês também aí que Tatuapé. E um monte de gente ao mesmo tempo. Gozado. Pastor, vou tornar a repetir o senhor. Pastor Luciano, não sei, eu esqueci o nome. Me perdoe, tá? Me perdoe de ter lembrado o nome do senhor. Me perdoe. Eu tive Covid, fiquei mais de 50, 100 dias entubado, pastor. Talvez você não saiba. Pastor, eu sou o vidente que mais leva comida no Brasil. Eu duvido que o seu deputado faça o papel social que eu faço pelo Brasil. O senhor não questionou isso, mas eu só vou repetir para chegar no assunto. Eu sou o cara que mais leva comida no Brasil para as pessoas que mais precisam. As pessoas que, às vezes, não têm onde comer, um prato de comida para comer, o Carlinho, o Instituto SOS Carlinho está levando comida para as pessoas. Eu sou um homem, pastor, que a minha vida inteira é dedicada às pessoas que mais precisam. Passei fome, perdi cinco irmãos passando fome. Minha vida inteira é levantar de manhã pensando no café de quem não tomou o café. Porque eu sei que quem passa fome, a fome não espera. O senhor está me entendendo, pastor? Então, deixa eu contar um negócio para o senhor, para o senhor entender. Para o senhor entender o que eu quero dizer com isso. Quando o senhor foi lá, o senhor foi infeliz de dizer que nós, o senhor não falou só de mim, falou de outros. Que nós estamos preocupados se Jesus volta. Pastor, Jesus não tem que voltar de lugar nenhum. Jesus já está no meio do senhor, na sua igreja, no padre, no católico, no candomblé, na umbanda. Não, Deus não está no candomblé. Está sim, porque Deus está lá dentro. Deus está lá olhando para aquelas pessoas, independente se é mau ou ruim, estão lá dentro. Deus está olhando para todos. Deus é o pai de todos nós. Aqui na terra, pastor, não tem um santo melhor do que Deus, maior do que Deus. Aqui não tem Zé Peninta, aqui não tem nenhum, nenhum tipo de santo, nada. Nenhum pai de santo, nem mãe de santo, não tem nada. Aqui na terra, quem manda é Deus. Tudo que o senhor tem é Deus que manda. Tudo que eu tenho é Deus. Embora não tenha nada, mas já tenho um coração de buscar Deus. Levanto buscando Deus. E deito buscando Deus. Então, eu quero passar para o senhor. Deus, ele não precisa voltar. Deus já está no meio de nós. Isso é uma ficção que alguns pastores inventaram. Que Deus está voltando. Deus já está na sua vida. A senhora está aí triste, chorando agora por um problema ou outro. Tá? Tá? Então, só escuta para o senhor entender. Só para o senhor entender o que eu quero fazer para o senhor. O senhor pastor. E para outros pastores também. Deus está com nós em todos os lugares. Observando nossas burrices. Nossas ignorâncias. Porque eu também sou burro. Eu também sou ingrato com Deus. Por muito que eu busque ele, eu sou ingrato com Deus. Como o senhor que é o pastor. Só para você vir na página questionar o que eu falei. O senhor já está pecando com Deus. Já. Porque as mínimas coisas, pastores. As mínimas coisas. Que a gente faz para alguém. Deus está olhando para a gente. As mínimas coisas. Até um comportamento dentro da sua casa com o filho do senhor. Com a sua esposa. Com quem você tem do seu lado. Deus está do nosso lado. Deus não precisa ir para lugar nenhum. Ah, mas Deus está voltando. Voltando aonde? Se foi ele que é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Tem que ir para onde? Deus não está voltando porra nenhuma. Deus está com nós. Deus está com nós, pastor. Deus está com o senhor. Está comigo. Está com todos nós. Em todas as igrejas. Em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Olhando nossas burrices. Nossas incompetências. É pastor querendo ser Deus. Pastor levando pessoas políticas. Falando que certas pessoas são Deus. Que esse Deus é o Deus que vai salvar o Brasil. Deus que não sei de quem. Deus é um só, pastor. O senhor está me entendendo? Ah, mas o senhor falou. Tem que ler a palavra. Que palavra? Que porra de palavra é essa? O senhor sabe o que é a porra? Por que eu falo porra de palavra? Porque a palavra que a gente tem que ouvir é de Deus. Deus próprio. Nós mesmo buscar Deus. A Bíblia. A maioria das Bíblias é feita pelo homem, pastor. Se o senhor for na sua igreja hoje. Amanhã tem um hino cantando. Lá de uma pessoa que cantou aquele hino. Aí aquele hino vai para onde? Vai para um livro. Daqui a alguns anos. Eu não existo. O senhor não existe. O padre não existe. Não existe ninguém. Aquela nova geração, pastor. Que estava lá atrás. Gerada por Deus. Você está me entendendo? Talvez para o senhor não. Mas para mim sim. Aquela nova geração. Aí já vê aquelas pessoas que. Vê um livro plantado. Vê um livro plantado. Um livro que foi achado em algum lugar. Fincado em algum lugar. Ó. Isso aqui tem mil e novecentos anos. Anos de Deus. Isso aqui tem trezentos e quarenta anos. O homem é que arruma a história. E a história de Deus é uma só, pastor. É uma só. Deus soltou. Vou tornar a repetir. Soltou nós. Girou nós. Ó. Vai soltar lá. É que nem cobra. Jararaca. Soltou nós lá. Tá? Faz sua parte que eu faço a minha. Quando nasce uma criança. Deus já coloca ali. Faz sua parte que eu faço a minha. O inferno está aqui no meio de nós, pastor. O senhor vê pastor aí roubando. O senhor vê pastor estuprando. O senhor vê pastores aí padres. Com pedrofolia. O senhor vê mas não sei quem. Igrejas gigante no Brasil. Que arrasta milhares de pessoas. Sem citar nomes. Milhares. O senhor sabe o que eu falo. Seja ela do padre. Seja ela do pastor. Donos de televisão. Milionários. Passando toda hora na televisão. Ensinando como roubar as pessoas nas igrejas. Tá? O senhor vai lá em Aparecida do Norte. Quantas pessoas, pastor, tem vontade de visitar a igreja. E aí ele trabalha a vida inteira na roça. Carpino. Junta dezinha ali. Dez aqui. Vinte aqui. Ele chega lá. Se ele tiver uma bicicleta. Tem que pagar pra guardar a bicicleta. Dentro do santuário. Se ele tem um carro velho. Nem que seja de pedreiro. Pra ele entrar ali. Ele tem que pagar antes. Não paga nem na saída. Com medo da pessoa não pagar. Porque o rumbo é desgraçadamente. Porque a pessoa quando entra. Passa de dentro da igreja. Do espaço pra dentro. Ele tem que pagar pra guardar o carro dele. Ali dentro ele tem que pagar a água. Lá dentro tem o tal pão dentro. Que pra mim é uma sacanagem desgraçada. Tá? Já que o pessoal dá aquele fortuna pra eles. O pão deveria dar pras pessoas que precisam. Tem gente que não tem condição de almoçar lá dentro, pastor. Se a pessoa quiser comprar a garrafinha d'água. Na garrafinha já vem o nome aqui. A santa. A foto da santa. Tem que pagar a água. O sorvete que vai tomar lá dentro. Tá lá o papelzinho da santa. O que que tem a ver se a cor é de Deus? Responde pra mim. O senhor que é católico. O senhor que é padre. O senhor que é pastor. E se a pessoa vai na sua igreja, pastor. O senhor que questiona eu aí na internet. Ô pastor, o senhor também. Vem cá, vamos conversar cedo nós dois. É Luciano, pastor Luciano, é isso? Eu não sei. O senhor tá me questionando lá. Deixa eu explicar o negócio pro senhor. O senhor pode entender da Bíblia que o homem fez. Mas não é a Bíblia de Deus. Tá entendendo? Então eu vou questionar o senhor mais um pouquinho. O senhor sai. O senhor sai. O pobre vai lá em Aparecida. Vou dar um exemplo pro senhor. Ele vai lá em Aparecida do Norte. Ele coloca 500 reais no bolso. Se ele for ficar, se ele for fazer hoje, amanhã, o final de semana, sexta, sábado, ou vai ficar na sábado, domingo, ele já vem de lá perdendo até a cueca. Se ele quiser tomar água, tem que comprar a garrafa d'água. Minha ponte é uma torneira onde a pessoa vai beber água lá, por favor. Minha ponte. A água é vendida lá fora. Tá? Se ele vai pra um hotel, cada porta dos hotéis, você vê a placa de um padre. Que eu acredito que cada um desses padres deve ter uma parceria em cima daqueles hotéis ali. Pra ganhar alguma coisa. Tá? Todo dia, aí, agora fizeram uma santa gigante de zinco, de aço. A pessoa vai lá, vai lá, a pessoa tem que... Todo lugar que você passe tem um guinché com alguma coisa. QR Code, pra poder depositar um dinheiro. Aonde vai esse dinheiro? Me ponte pra mim, aonde vai existir todo esse dinheirão? Com aquele mundarão? Cada missa tem seis mil pessoas. Cada missa. Seis mil pessoas. Aonde vai ter dinheiro? Cada banco tem um QR Code, uma caixa pra um dinheiro. Você vai fazer um pedido de fé, você tem que pôr um trocado. Você vai colocar uma cueca sua de uma coisa que você quase morreu agradecendo. A santa! Que não tem nada a ver com o padre. Não é o padre. Não é o padre que fez a benção. Quem fez a benção é a fé da pessoa e a cura. E é a santa. Mas o coitado da santa está sendo castigado há 24 horas. Se você vai tirar uma foto com a imagem da santa, você tem que pagar. Lá tem foto do padre. Tem foto até do apresentador de domingo no programa lá. Com aquele cidadão do chapéu lá. Esse pessoal é santo? Esse pessoal é santo? Tá lá, tem que pagar pra tirar foto. Esse de borracha. Tá? Daniel tá lá. É santo? Tá lá. Pra tirar foto, tem que pagar. Ah, onde tá o erro? É da santa? Então é por isso que eu falo. Deus está lá. Mas Deus tá vendo tudo isso. É coisa errada. Deus tá enxergando que esse povo tá errando. Tá lá. E eles tão lá dizendo que tá lendo a Bíblia. Você vai na igreja Aparecida do Norte. Você não assiste uma hora de missa. Às vezes você viaja a noite toda. Põe no risco das estradas, ônibus, dor na coluna, dor no pé. Chega lá, eles tomam doce até a sua cueca. Isso é coisa da santa? Tem o pão sagrado de Aparecida. Você vai descer lá embaixo. Pra querer um pão desse tamanho. Você paga três vezes mais do que o valor do pão. De qualquer outro lugar. É coisa de Deus? Já que todas as igrejas, os católicos, depositam dinheiro toda hora, todo momento pra ajudar o santuário. Eu sou contra isso? Não. Cada um faz o seu dinheiro que você quer. Mas, pelo amor de Deus, isso aí é um absurdo. O estacionamento não era pra ser cobrado. Porque os ônibus, as pessoas pagam caríssimo o ônibus pra viajar. De Roraima, de outra cidade pra Atalha. Tem que pagar todo mundo. Sai de onde o dinheiro? Dos romeiros. O dono do ônibus. O motorista. Gente, ó. Não tem que pagar o estacionamento. Todo mundo tem que dar um pouquinho. Aquela pessoa já chega perdendo dinheiro. Sai de lá falido. Só rapando a poeira da bunda. Aí você vai na do pastor. Do senhor, pastor. Todas as igrejas. Todas. 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 Precisamos pagar não sei o que. O dízimo. A pessoa mata todo mundo. O dízimo. Quando vai na outro negócio. Passa pra uma igreja. Levou dinheiro de uma igreja pra outra. Chama o vizinho da igreja. Fulano. Vamos visitar a igreja tal. O pessoal tem que levar dinheiro pra ajudar lá na outra igreja. A outra igreja vem pra cá. Tem que dar dinheiro pra cá. Tá? Fora o que o pastor pede. Nós temos que fazer uma obra. Tem que fazer não sei o que. Tome dinheiro. Deus. Pede dinheiro? Deus pede dinheiro? Você vai assistir a parecida. Tem um padre lá em Goiânia. Famoso. Famoso. Tinha dinheiro até debaixo do travesseiro. Pergunta pra mim se ele foi preso. Lá tem delegado. Lá tem gente famosa. Por que não prenderam? Já que cobriram tudo aquilo lá. E estão cobrindo aos pouquinhos. E ele tá ficando na terra. Ele logo, logo volta pra igreja de novo. Se é um pobre, roubou uma laranja, ele tá preso. Você vê pastores aqui. Pessoas que donam de rádio, televisão. Famosos. Que tem vídeo das pessoas dentro de rio. Ensinando os pastores roubar os fiéis. Edir Macedo. É um deles. É um deles. Vê se vocês veem a igreja. Vê se vocês veem a televisão do Edir Macedo falando de pastores. Vocês não vêem. Vocês não vêem. Tá? Vocês não vêem. Mas se cair um pai de santo... A televisão tá lá na aba. Pra mostrar, ó. O pai de santo, o zelador de santo e o cartomante. Estão votando lá atrás do que eu tava falando com o pastor. Pastor, presta atenção. A escola que o senhor estudou... Eu sou um médium espírita. A escola que o senhor estudou... Eu fui professor, pastor. De qualquer um de vocês. Eu fui professor. Só pra vocês entenderem. Eu não tive estudo. Não tive estudo. Mas eu sou professor de vocês. Pode acreditar que eu tô falando pro senhor. Tá? Não vem com essa onda que vocês não pedem isso, que não pedem aquilo. Que é tudo pra furar. Tá? E vou dizer bem claro pro senhor. Deus não precisa voltar a lugar nenhum. Deus já está no meio de nós. Deus, quando solta o filho dele no mundo... Quando nasce um filho de uma mulher... Deus só fica... Só dá liberdade de vida pra aquela criança... E fica cruz dos braços, tá ali orando pro todo mundo. Pra aqueles que buscam ele. Deus não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. Deus... Deus não necessita nós. Nós necessitamos Deus. Nós sem Deus não somos ninguém. Não é o Bíblio. Não é a Bíblia. Não é o livro. Não é o... O cantor gospel. Que vai fazer a Bíblia do dia de amanhã. Tá? O que vai acontecer? A Bíblia do dia de amanhã não é a Bíblia que vocês acham que é de Deus. Tá? A Bíblia da manhã é de alguns cantores gospel que são inteligentes. Que gravam músicas muito maravilhosas. É verdade. Tá? Pra alegar seu povo nas igrejas. Pra as pessoas que compram o livro dele. Enfim. Tá? Amanhã ou depois isso vira livro. Aí lá na frente eles vão falar que aquilo é a Bíblia. É assim. É isso que eu tô falando com vocês. Então, Deus é um só. Então essa onda... Aí Deus vai voltar. Deus tá voltando. Voltando da onda. Deus já é dono de tudo. Se você tiver um carro, a calça sua quem tem é o dono de Deus. Não é o ser. Tudo. É Deus. Deus é o dono de tudo. Deus manda tudo na nossa vida. Nossa vida ela é gerida por Deus. Não é pelo pastor. Não é pelo padre. Não é pelo cara que comanda o padre. Tá entendendo? Então é isso. Essa é a minha opinião. Tá entendendo, pastor? E não incluindo todos os pastores nem todos os padres. Como desinteligente, muito menos dizendo que todos os padres e pastor são ladrões. Nada disso. É uma meia dúzia deles. Mas são os mais poderosos. Os mais poderosos são incluídos nisso. Poderosos do Brasil. Que dependem da televisão. Então, a pessoa chega lá. Frágil. Sofrendo. Às vezes não tem nem motivo de estar na cadeira de roda. Mas vai ali pra levantar na hora e falar que foi curado. Depois meia hora tá sentado na cadeira de roda de novo. É isso que eu quero passar pra vocês. Deus cura. Deus cura. Deus faz milagre. Deus faz milagre. Mas os pastores fazem mais. Tem alguns pastores que fazem milagre demais. Tem pastor aí que vocês tenham ideia. Que eles fazem assim, ó. Pessoal, tudo combinado. Cai, puxou lá fora. Se joga. Tá? Parece as gazelas, puxou lá fora. Ninguém tem gosto de falar isso. Mas eu falo. Tem pastor aí que vocês veem aí. Já combinam com uns 15, 20. Tá? Aí eles fazem assim, ó. As pessoas se jogam. Isso é coisa de Deus? Você vai falar que isso é coisa de Deus? Isso é o pior do que macumbeiros. E depois você quer falar mal do macumbeiro? São pior do que os pais de santo. Porque o pai de santo pra mim também não é pior de nada, não. Cada um tem sua área. Tem o advogado bom, o advogado que não vale nada. O delegado que presta, aquele que não presta. Tem o juiz que não vale porra nenhuma e tem aquele que já vale. É assim que funciona. A vida da gente é essa. É cada um o seu quadrado. Então eu não posso ir na área do pastor. Pergunta o pastor se ele tem visto eu na página dele pra alguma coisa lá. Ele já deve ter copiado. Eu vou olhar pra igreja dele pra mostrar. Olha o que esse vidente falou. De xingado eu tudo no seu nome. Agora vê se algum dia vocês iam colocar algum pastor na minha parte pra falar mal do pastor. Eu estou falando isso hoje porque o senhor falou de mim. Questionou eu. O senhor tá no podcast que eu tive do Santos. Falando de mim. Eles estão com medo de Deus voltar. Deus já está no meio de nós, pastor. Pelo amor de Deus. Não seja ignorante. Deus deve estar na prisão. O inferno é aqui. É a terra, pastor. O inferno é aqui. As pessoas que plantam o bem hoje, pastor. Ele vai colher o bem amanhã. O senhor tá me entendendo? As pessoas que acolhem o próximo, dão carinho pro próximo, ajude o próximo, pastor. Em mínimo detalhe, se as pessoas estão com Deus, Deus tá só observando. O senhor acha que o senhor fez tá certo? O senhor tá se perdendo errado. O senhor tá me entendendo? Então é isso. Então levante a cabeça, pastor. Pensa duas vezes. Carlinho Vidente foi professor. Sem estudo nenhum. Tá bom? Tô aqui vivo, pastor. Depois de 56 dias entubado. Pastor, 14 paradas cardíacas, pastor. Teve uma que eu fiquei quase 14 minutos morto. Não, 8 minutos morto. Pessoal amassando meu peito. E tem prova. Eu tenho o próprio médico falando nas páginas. Senão o senhor vai falar que é mentira. Quem é que me salvou? O senhor vai querer dizer que é o capeta? Igual alguns pastores falam que o bem, a comida que eu mando pro pessoal é coisa do capeta. E eu nunca vi. Eu não vejo um pastor mandar comida pra ninguém. Manda pra mim. O pastor, faz um favor pra mim, falando em comida. Manda uma doação do senhor de 100 cesta básica. Se o senhor mandar uma doação do senhor de 100 cesta básica pra mim, pastor, pastor. Acho que é o Luciano. Eu não sei. O senhor que tava na página lá falando de mim lá. No podcast. Manda uma doação do senhor de 100 cesta básica ou da sua igreja. Pra mim. Que eu quero ver. O pessoal enfila essa aberta. Se o senhor mandar, eu vou mandar um homem de 1.000 cesta. Se o senhor mandar uma de 200, eu vou mandar uma de 3.000 cesta. Recebendo. Se o senhor mandar uma de 5.000 cesta do senhor, eu vou mandar uma de 30 toneladas de alimento entregando em Pernambuco, entregando em várias cidades do Brasil. O senhor não vê isso em lugar nenhum, pastor. Isso aí sim é filho de Deus. O senhor tá me entendendo? E não questiono ninguém. O senhor tá me entendendo? Eu faço meu trabalhinho pra cá. Ajuda um ali, ajuda outro aqui. É comida. A pessoa tem a receita, leva o remédio. Tá me entendendo? E assim. E eu não sou rico. O senhor tá me entendendo? Então essa história... Ai, Jesus tá voltando. Voltando de onde? Onde Jesus tá? Onde Jesus tá? Fala pra mim, pastores. Aonde o Jesus está, se não seja no altar dele, que é do nosso lado. Jesus tá comigo, está com as pessoas, está com aquelas pessoas que é do mal. Ele só fica observando. Eu sei que vocês vão usar muito esse vídeo meu nas igrejas por aí. Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado, pastor. Deus não tem outro lugar pra ir, não. Deus é o dono de tudo. Deus tá na Alepanha, tá na Suíça, tá na... Na Inglaterra, tem todo lugar no mundo. Deus tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é um só. Ele tem poder. Até um canivete que o senhor tiver no bolso, Deus é o dono. O senhor é dono de nada? Nós não somos donos de nada. O dono é Deus. Então é isso que eu quero que o senhor entende. Deus é tudo na minha vida. Por isso que hoje eu estou vivo. Com orgulho, falando de Deus. Sempre. Deito, levanto e falo com Deus. Mas tem muitos que usam a Bíblia aí pra poder pedir dinheiro pros outros. Usam a Bíblia. Que tem que fazer isso, fazer aquilo e não fazem porra nenhuma. Essa é a pura verdade. Você vê gente aí, riquíssimo aí, dono de televisão. Casa em Miami. Tem avião, helicóptero, avião, a porra pra tudo pra ter lugar. A maioria são vagabundos sem vergonha. Pelo menos uma boa parte deles. Entendeu? Não incluindo todos. Eu conheço pastores que não tem nem onde morar. Sabe por quê? Porque são pessoas que usam a palavra de Deus de verdade. Você entendeu? Eu conheço pastor em Sarandí. Que eu doei perua combi pra ele. Lá em Sarandí. Profissão dele. Pedreiro. E a igreja lotada. Você não vê ele no modo da Mia. Mora mal. Tá? Eu doei. Uma perua combi. Tá? Pra esse pastor. Ele carregou os fiéis dele de um lado pro outro. Enfim. Lá em Terra. Lá em Mundo Novo. Carlinho Vidente doou uma ambulância. É só vocês puxarem aí. Carlinho Vidente faz a doação de ambulância em Mundo Novo. Vai lá pra vocês verem. Tá certo que eles regularizaram documentos e tudo mais. Mas eu doei uma ambulância lá. Em Mundo Novo. Mato Grosso do Sul. Vai lá pra vocês verem. Puxa na internet. Vê se lá tem o nome de um pastor. Vê se lá tem o nome de um pastor. Vocês vão ver. E não desfazendo de todos. Fora de alguns. Tá bom? Precisa entender. Então, lembre disso. Carlinho Vidente é cultura. É amor. É alegria. Carlinho Vidente, às vezes, eu dou aquela choradinha por dentro e eu procuro nem atender as pessoas naquele momento. Porque eu não posso passar pras pessoas o que eu tô sentindo naquele momento. Tudo meu é com Deus. Tudo meu é com amor. Há pouco tempo tinha um idiota escrevendo lá. Essas doações são coisas. É obra do capeta. É comida. É o capeta que tá doando. Eu nunca vi esse desgraçado desse capeta doar nada pra ninguém. Eu vejo todo mundo falar do pastor, falar do padre, falar do católico, falar do candomblé, da umbanda, seja o que for. E você vê a maioria das igrejas aí. A maioria das igrejas aí colocando a pessoa pra passar debaixo da rosa. Vendendo cabo de vassoura. Vendendo não sei o que. Vendendo a vassoura que é pra limpar não sei o que. E aqui não vem nada disso. Aqui só a palavra de Deus. Só pra mostrar pra vocês. Atenção, meus seguidores. Esquece essa onda que Deus vai voltar. Deus tá no seu meio. Tá do seu lado ali. É você que é imbecil. É você que é idiota. Não busca Ele. Você já pôs seu joelho no chão hoje pra buscar Deus? Não. Tá aí com o joelho tudo enferrujado. Cheio de curvinha. Pronto pra pôr no chão pra orar. Por que você acha que Deus deixou o seu joelho quando fez você com aquelas dobrinhas? Que é como se fosse um amortecedor do seu peso pra você enjoelhar e pedir chamar Ele. É pra você ter vergonha. Você não precisa estar todo dia na igreja. Só basta você abaixar a cabeça aonde você estiver. Se é no caso ou não, na rua, debaixo do pé de manga, debaixo do pé de árvore. Deus tá contigo ali. Você aceita Jesus. Aceita Jesus que Ele tá voltando. Isso é besteira. Isso é babela. Isso é babela. Isso é papo furado. Eu tenho certeza que você gostou. Não feche esse vídeo. A única coisa que eu vou te pedir é deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse aí o canal Dovidente Carlinhos e até mais. Tchau, tchau.